COMO E Lançar COMO E CLOSÉ COMO E CANÇAS COMO E CLOSÉ COMO E ONILLIPE Posso mudar a minha opinião Sei que importa seja ou skill Lançar um CD Vender 100 em vez de mil Dizido que o que me importa é que alguém se identifique Seja peta ou dread ou freak ou geek COMO EALL Posso mudar a minha opinião Sei que importante seja ou skill Lançar um CD Vender 100 em vez de mil Dizir que o que meu importa é que alguém se identifique Seja peta ou dread Ou freak ou geek E por isso, lanço-te um feitice E por isso, lanço-te um feitice E por isso, lanço-te um feitice Eu digo a verdade sem se dar um preço E por isso, lanço-te um feitice E por isso, lanço-te um feitice E por isso, lanço-te um feitice Eu digo a verdade sem se dar um preço Já estou farto do rosto por gelato Por um lugar ou só, por um lugar neste palco Eu faço no quarto, cama super nos beats Eu faço para arte, artesanato, independente, sem contrato Eu tenho respeito no deck, tu tens respeito no cheque Ficam todos gordos e pic-mec, ó boomerjack E a vossa relação com a música a zero Há cinco ouve a foto a paga e a voz do grupo e a red da pré Mas se eu reproduzo recurso o vosso estatuto de recluso Nesse espírito vocês não conseguem dar uso E não sejas forreta, rasga o cheque Ao meio da metade é quem escreve a tua letra Muito paleio, vixe, é muita treta, mas a minha letra Queima da boca, segrega malangueira Tu sou mal interpretado por falar a verdade E tu só falas merda e as cabras ouvem toda a tarde E por isso, lanjo-te um feitiço E por isso, lanjo-te um feitiço E eu digo a verdade sem lhe dar um preço E por isso, lanjo-te um feitiço E por isso, lanjo-te um feitiço E por isso, lanjo-te um feitiço Eu digo a verdade sem lhe dar um preço Posso dar a minha opinião, sei que importa, seja o skill Lançar um CD, vender 100 a vez de mil Dizer que o que me importa é que alguém se identifique Seja beto ou dread ou freak ou geek ou tudo estupido E não me dizes nada, é lúcido, é-se emocionante Parece a cópia de um grupo e do outro Socos no peito até jutares os ombros É claro que não me encontro, eu sou um mar de desencontros Escrevo por sanidade, não escrevo por vaidade Tu preta, mais é necessário que toda a minha ansiedade Mas eu sempre digo só da minha idade Não pela pele, eu sou a tonalidade Eu sou dramaturgo de novembro a outubro As minhas emoções, deixo os vós nervos ao rubro Vocês perdem o pulso ao bolso Heróis de garganta perdem-se no percurso E a tua defesa não apresenta recursos Tu já fizeste a parte para lhe encher os esposos Agora é só estragos, MCs, malpates Eu falo a verdade tipo um pacto com o diabo E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço Eu digo a verdade sem lhe dar um preço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço Eu digo a verdade sem lhe dar um preço Mainstream, não faço parte após o Dream Team Tentei, mas agora já me auto-excluí Porque vocês têm fetis com tênis Da presa grande e vazia Fazem-me lembrar o meu pênis É isso Lancho-te um feitiço Há luz sem compromisso Quebro em guiço Choco bem no piso Sem compromisso Isto é o meu feitiço Digo a verdade sem compromisso E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço Eu digo a verdade sem lhe dar um preço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço E por isso, lancho-te um feitiço Eu digo a verdade sem lhe dar um preço Obrigado. 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 Pequeno. Unidade que não te diz respeito. Cabra fiolada. Desente o desesperrado à guarda. Enquanto alguém é rabo eu chacino a guarda. Cedo e de sangue até vendo o monstan go. Portos pendurados no meu guardo parece um stand. Chão em tons de vermelho. Mensagens em sangue, de deires a pedir ajuda no espelho. Elkmi, Elkmi de Charlie Maniac. Reste carne humana no meu Big Mac acorda. Abre a bestana depois fecha. Prepara-te para a tortura a tua deixa. Charlie puxa de fogo à madeixa. Enquanto eu torturo vejo memórias de uma queixa O que é o que é o que é o que é o que é?